serve rapaziada, tudo é tranquilo mano, então bora ver, a loja de itens eu já gravei né mano, mas acabou que veio um pacote tá, e eu não tinha visto que voltou, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, pode pá, enfim galera, vamos então lá pra quem não viu essa loja tá, não vou dar muitos detalhes, depois eu mostro, calma, vamos ver o pacote então que voltou, que é o pacote Reflexões Sombrias, então vamos lá. Jones e Sombrio, que pra mim é um skin muito top mesmo, um dos melhores ativos do Jones na minha opinião, na minha humilde opinião, Cavaleira Rubria Sombria também bem da hora, e o Coringa Sombrio, a bolsa também, nossa essa bolsa de cubo deve ser muito da hora na gameplay, e a picaretinha aqui né, que é um pouco simples, mas talvez fique da hora na gameplay, Davi esse pacote vale a pena? Rapaziada, é que assim né, eu não tenho eles, então é meio difícil eu falar, tá ligado, que pra mim a skin pode ser feia no lobby, tá ligado mano, mas se ela for legal na gameplay de boa, mas eu não sei, tá ligado, como é lá na gameplay, eu acho tá, eu particularmente não compraria, Por que Davi ninguém pôs? Porque eu, digamos, ganhado, tá ligado, eu já gastei os VBucks, tá, eu nasci na Vocube, então agora eu vou parar de comprar VBucks, mas, mas rapaziada, eu acho que se tipo, se você tiver, eu acho que vale a pena, porque as skins são reais, tá ligado, então na minha opinião é um pack que vale a pena, Não sabemos quando ele vai voltar, são 3 skins por 50 reais, então você aí, que tem 50 conto, na minha opinião, vale a pena, tá ligado mano, é, só que eu não sei, na gameplay foi como que fica né velho, mas eu particularmente acho bem da hora, que eu lembro muito do cubo que é né, meio que do cubo que é nessas runinhas aí né, do cubo que é, então achei bem da hora mano